Perdoa-os... Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais, não, nunca... Esse é Jesus. Um agitador. Nazareno. Se é possível, afasta de mim e se calhe-se. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Dizem que tu és um rei. Olhai pra ele, o rei dos fernes. Ave, rei dos fernes. Ave! Romano, pai, o rei. Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde. É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus. Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há cinco dias? E agora pedis a morte dele? Como sabeis, todo ano, eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino. O conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou Jesus, chamado o Messias? Liberta, Barrabás! Pergunto mais uma vez. Qual desses dois devo libertar? Liberta, Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucificam! Eu vou mandar a sua casa. E depois vou deixar no livro. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucificam! Não é o bastante? Olhe aí para ele! Crucificam! Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este. Amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Amai e comei, pois este é o meu corpo... Que entrego a voz. Que entrego a voz. Que entrego o meu espírito. Que entrego o meu espírito. Eu sou o bom pastor. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma a minha vida de mim. Mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar... E autoridade para retomá-la. Este mandamento... Percebi de meu pai. Sensato. Meio. Terracio. Ajuda. Amai. Seis. Seis.